Ora, saudações netoibáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui uma novidade que estava codificada então no Fortnite, nos ficheiros do jogo, da pasta até onde o Battle Royale e temos então um novo item para celebração para Playstation Plus, portanto é um item exclusivo para as consoles da Playstation e se vamos à Playstation Store, exatamente right now, portanto temos aqui no dia 14 de Abril de 2020 uma hora antes da loja atualizar nas Playstation, horário de Portugal, Lisboa, portanto se fores à Playstation Store e passais para baixo tens aqui este pack comemorativo da Playstation Plus, portanto vamos ler o que é que isto traz portanto esta é uma skin, portanto isto traz a skin Patrulheiro dos Pontos, acessório para as costas do golpe de reconhecimento portanto traz uma mochila e traz uma skin, não é nada assim de muito espetacular, muito fantástico mas o que importa é que é free, ok? é uma skin free, para vocês que estão sempre a dizer que não têm skins, etc, é uma skin free portanto vamos agora entrar no jogo para ver como é que ela fica então no lobby, ok? portanto nós vamos agora selecionar aqui o mod Battle Royale vamos entrar então no jogo e vamos então receber este pack comemorativo da Playstation Plus e lembrar que este é um item grátis, é um item grátis pessoal, é um item grátis basta serem assinantes do Playstation Plus aí está ele, portanto itens adquiridos temos o Patrulheiro dos Pontos pronto para tentar fugir e temos também esta mochila, golpe de reconhecimento, manda bala portanto, bora lá, equipar e equipar vamos resgatar e agora temos aqui o nosso Patrulheiro é um skin espetacular, vamos então ver aqui mais em detalhe portanto temos uns fones um dos óculos à maneira parece que está protegido, de frio, uns calções, mais aqueles leggings por baixo aqueles ténis muito parecidos aos Air Jordan é um estilo nice, tons de azul para Playstation, não é? portanto é muito parecido a todos os outros bundles de exclusividade da Playstation mas é então uma skin muito, mas muito nice bem que aqueles lábios e aquele cabelo é um bocadinho a can não é? mas pronto, está uma skin porreira, uma skin free mais uma vez relembro, é uma skin free e vocês podem adquiri-la indo, a partir deste momento à Playstation Store e pronto, olha só para isto hum, NetWeb is off! Tchau